Os três homens que aparecem algemados em frente à viatura da Rotam são de São Paulo. Saíram da terra natal para clonar cartões bancários em Goiás, mas não deu certo. Tá vendo esse material de ferro? Ele era inserido na boca do caixa para que os clientes, quando fossem usar o terminal, ficassem presos. Coloca a trava lá, espera a vítima chegar. Certo. A vítima chegou, caiu, travou o cartão, aí eu pego a senha dela, falo com atualização, abre a tela lá, fala para ela digitar a senha no teclado. Aí você vai copiar até a senha dela? Aí depois você entra com o cartão dela ou sem o cartão dela para tentar o saque? Com o cartão dela. Com o cartão dela? Mas você precisa recolher o cartão dela enquanto você faz isso ou não? Sim, sim. Sim? Você pega e você devolve um outro cartão para ela ou não? Ela vai embora sem o cartão dela? Aí eu falo que o cartão engoliu. Você fala que o cartão engoliu? Não. O circuito de segurança gravou um dos suspeitos indo até uma agência bancária e depois voltando para ir embora em um carro bem simples e popular para não chamar a atenção. A primeira parada dos criminosos foi em Anápolis, mas lá não deu certo. Por isso eles decidiram vir para a Goiânia. Aqui eles monitoravam para ver quem ia entrar na agência. E assim se passarem por pessoas boas, caridosas, fingir que iriam ajudar os clientes que ficaram com o cartão preso. Tudo para conseguir ter acesso aos cartões que seriam clonados e também acesso ao mais importante, a senha dos clientes. Estamos travados os cartões lá, se não deu certo. Aí o segurança pegou lá, viu o carro, parece. Certo, e aí? A gente foi para Goiânia de novo. A polícia acredita que o trio faça parte de uma quadrilha especializada. Segundo a corporação, ambos têm várias passagens criminais.